O que é o InfoMoney TV? Para a sessão de hoje, de quarta-feira, nosso décimo dia de agosto de 2016, vamos começar falando dos mercados internacionais, começando pela Ásia e Oceania, o principal índice em Tóquio, o índice Nikkei fechou em queda de 0,18%, o índice Hong Kong em alta de 0,12% e o principal índice em Xangai fechando em queda de 0,2%. E o principal noticiário ainda sondando um pouco de atividade econômica global e também uma leve baixa no mercado de petróleo, assim como o biné de ferro, que fizeram essas bolsas trabalharem em um ritmo um pouco mais lento. E aí acabaram caindo, mas não teve uma correção de preços muito forte, mas pelo menos operaram em queda, próximo da estabilidade, com um volume muito fraco, mas puxado pelos mercados de commodities. Já nos mercados pela Europa, também vão trabalhando no terreno negativo, já com pequenos sinais de aversão ao risco, embora o dólar continue caindo contra várias moedas no mundo inteiro. O Londres vai operando em queda de 0,14%, Paris operando em queda de 0,11% e o principal índice em Frankfurt, na Alemanha, operando em queda de 0,20%. O noticiário, a princípio, tem um pouco a ver também com o petróleo, que tem a segunda baixa, com aquela alta de estoques atribuída à API e produção recorde, que teria sido alcançada pela Arábia Saudita em junho. O dólar também cai contra a maioria das moedas emergentes, com especulações que o Fed vai demorar a elevar o juros diante do crescimento desigual da economia global. O MSCI emergente vai subindo ao seu maior nível, muito puxado, inclusive, pelo mercado brasileiro, o que é uma notícia, na minha avaliação, bastante positiva. Então, em termos de noticiário, ela é um pouco mais fraca, por isso que os mercados vão próximo da estabilidade, mas o fato do dólar se manter um pouco mais fraco contra várias moedas, isso pode fazer com que os mercados emergentes se fortaleçam, especialmente aqueles ligados, mais especificamente, a commodities, petróleo e minério, como é o caso do mercado brasileiro e também da Rússia. O petróleo, nesse momento, opera em queda de 0,33%, e o do Brent, que é negociado em Londres, nesse momento, segue estável, operando no 0%. O minério de ferro, ontem não contou para mim, mas hoje contou, minério de ferro com 62% de teor de ferro, vai trabalhando aí, vai fechando, fechou em queda de 1,59%, contado a 60,58 dólares a tonelada. O SP500 futuro, o 24 horas, ele, nesse momento, está operando em alta de 0,09%, também aparentando um ritmo um pouquinho mais lento, por isso que está sendo colocado aqui, leva a crer aí que a gente vai ter uma abertura meio confusa, alguns papéis vão estar subindo, outros papéis vão estar caindo, e a gente vai trabalhar aí num ritmo um pouco mais de indefinição, até porque é o que tem acontecido, é o que tem sido o reflexo do mercado ao longo de vários dias. O mercado tem estado numa grande indefinição e eu não acredito que seja diferente para a sessão de hoje, especialmente o volume, que tem diminuído bastante, característico de um mercado em rali de alta. Vamos ter MBA e solicitações de empréstimos hoje, agenda do dia, agora, depois temos o indicador oficial de inflação medido pelo IBGE, mensal e anual, para o mês de julho, esse dado vai sair agora às 9 horas da manhã. Ofertas de empregos de outros, que não deixa de ser uma proxy também da criação de instituição de posto de trabalho do mercado americano, e aí sim, dados de estoque de petróleo, dados pela DOE, esse dado sai às 11h30 da manhã, dado relevante, que pode mudar um pouco a trajetória do dia. Inclusive, eu acho que os mercados internacionais seguem um pouco mais fracos, acompanhando, esperando esse dado de estoque de petróleo sair às 11h30, que certamente deve agitar um pouco o ritmo do mercado. É, pelo menos a agenda de hoje é isso mesmo, vamos dar uma olhada agora no gráfico do índice Bovespa, pessoal. Olha só, mais um comportamento muito parecido, né, como os outros, conforme eu disse para vocês, né. Tivemos vários testes nessa região de resistência de 58.110 pontos, primeiro aqui, aqui, aqui e aqui, né, e o mercado não conseguiu concluir esse rompimento. Apesar dele fechar próximo da estabilidade, ainda está meio na lenga-lenga, etc., o saldo de volume ainda é muito positivo, o que mostra para a gente que o mercado ainda tem mais interesse na compra do que na venda. Se no intraday perder esse suporte aqui na faixa de 57.100, 57.050 pontos, vamos iniciar um processo de correção, né, inclusive com alguma expectativa, mas não toda, de vir para essa região aqui dos 55.600, onde pode formar o topo duplo. Até então não está sinal claro dele, o mercado pode parar a qualquer ponto por aqui e voltar a subir rompendo 58.000 pontos. Vale lembrar que o alvo continua sendo 60.000 até 63.000, é o range importante que nós temos pelo caminho. Se perde aqui os 55.600, abre caminho para os 54.000, depois na sequência 52.900 pontos que são perfeitamente compreensíveis do ponto de vista da manutenção da tendência, para por aqui, para depois fazer um fundo mais alto que o anterior, e aí o mercado seguirá zigue-zagueando para cima, né. Então é isso, acho que a cara do mercado está muito bem definida, se eu pegar o morning call de ontem e repetir a configuração gráfica para hoje, ou pegar o morning call de anteontem e repetir a configuração gráfica para hoje, vai dar igualzinho. Está devendo o rompimento 58.100 e também estamos devendo a ultrapassagem, estamos devendo a ultrapassagem 58.100 para o mercado seguir em frente, procurar os 600. Mas, se perder os 57.050, o mercado certamente deve apontar alguma outra correção. Olha, conforme eu disse ontem aqui no morning call, eu acho que essa semana vai ser uma semana até um pouco mais política do que propriamente por fundamento, por alguma explicação técnica ou macroeconômica. Ontem, eu esqueci o nome agora exatamente, mas teve a votação no Senado Federal, o relatório do senador Anastasia, foi aprovado pelo Senado, com a presidência do Lewandowski, e vai agora para julgamento em plenário, o presidente Dilma, com o processo de impeachment. Conforme eu tenho dito aqui, para mim o impeachment está dado, isso é apenas cumprindo tabela, é como se fosse um time de futebol já na zona de rebaixamento, já rebaixado, e está ali jogando com os times da primeira divisão apenas para cumprir tabela. Para mim, tudo isso está cumprindo tabela, ela já foi empichada já há muito tempo, é uma questão só de formalidade. E aí, eu acho que tem uma coisa relevante que a gente pode tirar aí, é que, um, mostra que o Temer tem um poder sobre o Congresso Nacional, isso é irrelevante. Por isso, eu acho que o dólar e o DI podem cair hoje, ainda que o índice comece a subir. Ponto 2, tem que ver agora na Câmara, porque na Câmara dos Deputados a batalha é maior, porque eles aprovaram o alongamento das dívidas dos estados por 20 anos, mediante as restrições fiscais, e aí está um toma lá da carne, ele ganha de um lado, mas cede de outro, e isso são coisas que precisam ser levadas em consideração, pelo menos em algum momento. Uma última informação, temos 10 mil contratos hoje, swap cambial reverso, 9,6, 9,40, 9,50, termina e é divulgado o resultado. Swap cambial reverso do dólar hoje, com o resultado das 9,50. São essas informações que eu queria passar para vocês, desejo a vocês uma excelente quarta-feira, tudo de bom, bons negócios, amanhã eu estou de volta para mais um Monicol. Até lá, tchau. 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 Tchau.